Olá, acompanhem a nossa programação acessando radioetvnq.com.br Hoje com o nosso bom Sam, que sempre reza por nós, meus amigos. Próximo domingo, dia das mães, a data mais festejada, mais consagrada por todos nós. E para você que é mamãe, nosso grande abraço, né? Toda a saúde, toda a felicidade do mundo, né? Nossa gratidão por nos dar o amor e a vida às coisas mais preciosas para todos nós. E o nosso dog Nobu-chan diz que também vai comemorar com toda a sua família, né? E diz que, aproveitando a data, vamos homenajar dona Margarida Watanabe, considerada a mãe da colônia japonesa no Brasil. Sua ação caridosa, solidária, notabilizou-se num dos episódios mais dolorosos da imigração japonesa. Foi a expulsão de 6.500 japoneses e descendentes da cidade de Santos, em julho de 43, no Estado Novo, em tempos de guerra. Por isso que o nosso Darumasa, outro monge, diz que os japoneses foram confinados na hospedaria dos imigrantes na capital, né? E enfrentaram dias tenebrosos, muito difíceis, perseguidos e humilhados. Nesse momento, nesses momentos, a mão caridosa de dona Margarida Watanabe se fez sentir, né? Em benefício dos japoneses refugiados. Mas nós vamos contar um pouco mais sobre a história de dona Margarida Watanabe nos próximos postes. Ela, sem dúvida, merece. No dia das mães, meus amigos, não se esqueçam de ter em sua mesa doces castela. 50, mais de 50 anos de tradição. Todos vão adorar. E também lembrança do nosso alecão, salsichão japonês com nori e alga marinha. Continental Shopping, piso Boulevard. É, a nossa tartaruguinha Kametsu diz que também vai comemorar com toda a família o Dia das Mães. Bom dia e até a próxima.